Eu não suporto essa vaca, eu não tô conseguindo ler, vocês ficam mandando mensagem pra mim, Mariana, cadê o vlog de leitura? Eu não consigo ler, essa vaca, não me deixa ler, essa cat, mas gente, com ódio, olha que eu vou contar pra vocês, que ranço do c... E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, somos todos privilegiados, porque eu recebi a prova antecipada em revisão de Chama de Ferro, que é o segundo livro da série Quarta Asa, da Rebeca Yarros. A Planeta Minotauro me mandou esse livro pra que eu pudesse ler antes de todo mundo, pra poder falar pra vocês tudo que eu achei, inclusive fazer o meu vlog de leitura típico, né? Com todas as minhas reações, descobrindo as coisas desse segundo livro. Queria agradecer a Planeta Minotauro, muito obrigada por me enviar esse livro, eu tô me sentindo muito honrada, especial e chique, tá? O vídeo de hoje vai ser com spoilers, então você salva ele pra você assistir enquanto você estiver lendo Chama de Ferro, ou principalmente depois que você ler, porque eu vou falar, vai ter todas as minhas reações, assim, descobrindo os plots desse livro pela primeira vez. Mas, se você quer saber um pouco desse livro, sem spoilers, tem uma resenha aqui no meu canal, que tá com todas as informações, enfim, do que vai se tratar o livro, uma prévia, assim, pra quem quiser saber as coisas antes de ler, minhas impressões antes de ler. Espero que vocês gostem desse vídeo, já aproveita pra me seguir no Instagram e também aqui no YouTube. E é isso, gente, vem comigo pra esse vlog de leitura que eu já tenho muitos babados pra contar pra vocês. Eu tô um pouco perdida, tá? Não vou negar. Eu li quartaz esse ano, e eu lembro como é que acabou, mas parece que eles enfiaram um monte mais de nome de lugar, mas, gente, que eu... Enfim, fiquei meio perdida nesse começo, até me situar, sim. Mas agora já tô entrando novamente no ritmo das coisas. O diferencial desse livro é que eles colocaram aqui, ao invés de aquele mapa do Centro Militar de Bagiati, eles colocaram um pouco da quarta asa, como é que funciona essa hierarquia entre os estudantes ali, os cadetes. Então, tem o dirigente de asa, o subdirigente, e aí o setor garra, setor fogo e setor cauda, que é cada um dos setores da quarta asa. E aí, quem é o líder de setor, e depois sublíder de setor, e um, dois, três esquadrões dentro de cada setor da quarta asa. Um negócio, assim, bem intrínseco, bem... E aí, depois, a gente já começa... Eu achei que ele ia contar um pouco depois de tudo o que aconteceu, mas ele começa, assim, questão de três dias depois do último momento do livro de quarta asa. Então, a gente já segue, assim, corridão em ordem cronológica. A gente tem a Violet se situando de tudo, conversando com o Brennan, inclusive, porque a gente descobriu que ele tá vivo, né? E ela vai descobrindo um pouco, só um pouco, das coisas que estão acontecendo ali naquela revolução. Ela acaba perguntando pro Brennan também como é que ele sobreviveu, o que aconteceu, logo que ele descobriu, né, que o pessoal lá, a mãe deles, inclusive, tava omitindo alguma coisa. E aí, eles têm aquela troca de irmãos e tudo mais. Só que o conselho da revolução, eles ficam um pouco, né, receosos da Violet ouvir tudo aquilo. Porque, primeiro, ela não provou que ela é uma pessoa de confiança pra eles. Embora ela seja, até porque, depois de ela ter descoberto, né, tudo o que aconteceu e tudo que o pessoal lá militar omite de base de arte, né, omite das pessoas, com certeza ela não ia conseguir mais ficar do lado deles. Todo mundo tá um pouco receoso ali sobre isso, mas eu achei que eles iam permanecer ali naquele lugar da revolução e, justamente, começar a trabalhar em prol disso e começar a situar a Violet de tudo que tá acontecendo pra, enfim, ela conviver com eles. Mas eu fui muito surpreendida. Essa revolução, ela não é forte o suficiente, né, gente? Eles ainda dependem muito dos suprimentos de armamento de base de arte. Os separatistas, filhos dos separatistas, conseguem trazer pra eles, que estudam lá, tipo, o Shaden, o Brody, a Imogen, tipo, todas essas pessoas. Então, eles precisam continuar com esse contato de base de arte. Então, não é o momento de expor toda essa situação da revolução. É o momento de trabalhar em silêncio, pra que eles, aos poucos, vão ficando mais fortes, pra que essa revolução exploda e, aí, sim, eles consigam tomar o controle, não só de base de arte, mas, sim, proteger todos os lugares próximos ali dos ataques dos Venim, né? Porque a gente já sabe que eles são reais e eles são o maior perigo de tudo e não os Grifos, enfim, e outros povos. É meio que assim, tem o povo dos Grifos lá, a Poromiel, se eu não me engano, e Bajiat. Bajiat, eles têm uma força muito grande, porque eles têm aquela pedra que funciona de égide, né, de proteção pra eles. E, inclusive, eles conseguem ter essa proteção maior. Então, eles meio que se fecharam ali naquela proteção. E tudo que vem de fora ameaça eles, de certa forma. Então, na verdade, eles estão batalhando contra os Grifos, fingindo que os Venim não existem, omitindo o perigo maior que são os Venim, só pra não ter que abraçar todo mundo e proteger todo mundo, entendeu? Todos os povos. É uma coisa meio... bem covarde de se fazer, na realidade, na minha percepção. E aí, eles decidem que eles vão voltar pra escola militar de Bajiat, porque eles precisam continuar lá. Eles precisam, tipo, continuar com esse contato, trabalhando, lutando ali como espiões, né, da Revolução, até que eles tenham força o suficiente pra conseguir sair dali. Assim, eu tô bem curiosa pra o que vai acontecer nesse livro, ainda não criei muitas teorias. Eu fiquei muito chocada que eles voltaram, e eu tava morrendo de medo disso, inclusive, porque... O que que aconteceu, né? O Eitos, o pai do Dan, que acabou armando aquilo contra eles no final do outro livro. Porque o Dan viu, tocou na temporada Violet, né? Vocês já sabem toda a história. E aí, o cara, tipo, ele sabe de tudo isso, ele sabe dos Venim. Ele que armou pro Shaden, né, e a trupe dele ali. Mas ele também não pode falar pras pessoas que eles não foram atacados por Grifos, entendeu? Quando eles dão essa justificativa. Enfim, eu gostei muito dessa cena. Eu acho que começou agora um jogo político, que é o que eu gosto muito em livros de fantasia. Não tinha tanto do primeiro, porque a gente não sabia muito sobre essa Revolução e o que que tava acontecendo, né? Com base em tudo. Então agora vai começar um jogo político que eu, olha, gosto pra caramba. O que eu mais gostei também foi o quê? O Dan querendo dar uma... Ai, Violet, você tá vivo, eu não sei o quê. Se você encostar em mim, eu vou quebrar a sua cara. Você não encosta em mim, fica longe de mim. Ai, que satisfação. Como eu amo, eu amo. Ai, o Shaden também falou, viu? Fica longe dela. Fica longe dela, que ela não quer ficar perto de você e sai daqui. Ai, amei, gente. Gostei muito. Tem várias coisas que eu já grifei, assim, vários diálogos deles que eu curti bastante. E tá fácil de ler, né, gente? Gostoso de ler. Sei lá, tão gostoso, tão gostoso, gente. Ai, eu amo tanto essa série. Ai, eu já entrei de novo no universo, porque eles já estão ali na quarta asa e o Shaden virou tenente, né? Porque ele já se formou, foi a graduação agora. E a Violet foi pro segundo ano. Então, agora a gente vai ver ela no segundo ano. A última coisa que eu li foi o Eitos falando que os segredos têm um poder muito pequeno. Eles morrem com aqueles que os guardam. Então, eu tô suspeitando que alguém contou o segredo ali da Violet. Porque a Violet não vai contar pra nenhum amigo dela. Inclusive, acho que vai ser uma das coisas mais difíceis da gente ler nesse livro. Vai gerar alguns atritos ali futuros. Que é justamente a Violet não poder contar dos Venin. E de toda coisa que ela viveu. Pra Rhiannon, pro Redock e tudo mais. Inclusive, o Shaden falou, se você não conseguir guardar segredo pra eles. É melhor você começar a se afastar dos seus amigos. Porque você vai ter que contar meias verdades pra eles também. Então, eu acho que essa parte de amizade vai ser muito forte nesse livro também. Só a última coisa é que a Andarna, quando ela fez aquele negócio de parar o tempo no final do livro passado. Ela acabou adiantando o envelhecimento dela. Então, ela tá na fase adolescente agora nesse livro. Ela cresceu muito. E ela tá meio temperamental, sabe? Tipo, tá difícil de convivência e tudo mais. Ela vai ir pra um lugar dos dragões pra dormir o sono sem sonhos. E a gente não sabe muito bem sobre esse sono. Mas a gente vai descobrir um pouco melhor. Gente, tô muito animada lendo esse livro. Então, acompanhem. Porque eu vou ler mais. E aí, eu trago updates pra vocês. Ou eu perdi alguma coisa. Ou ninguém falou sobre isso antes. Eu acho que eu devo ter perdido alguma coisa. Porque eles estão falando de um cara chamado Empiriano. Que eu acho que deve ser o dragão dos dragões. Só como eu não lembro quando é que falaram sobre ele. Então, tipo, estão falando que menos dragões estão se unindo a humanos. Isso é porque o Empiriano sabe sobre os Venim. E o Tern confirma, sim. Mas eles precisam de mais cavaleiros e não menos. O Empiriano ainda não tem certeza se deveríamos ou não nos envolver. Os humanos não são os únicos a guardar segredos. O Empiriano é o dragão dos dragões? Será que eu perdi isso? É isso. Aí eu fui procurar na internet. Ninguém fala nada sobre isso. Porque a série não é tão conhecida assim. Pra ter, tipo, artigos de blogs e tal. Ou o Wiki, sabe? O Wiki é uma beleza pra série. Não tem o Empiriano. Então, eu não sei quem é. Mas eu acho que deve ser o dragão dos dragões. Não tô recordada de estar sabendo dele. Mas eu sei que a série é a série do Empiriano. Empiriano é o dragão? Não sei. Eu tô completamente com Hans. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Tem dois personagens novos aqui nesse livro. Que eles entraram como primeiranistas. Porque teve todo aquele negócio do parapeito. Que a gente já sabe do primeiro livro. Então, agora, como o segundanista. Ela tá vendo todos os primeiranistas chegarem. E atravessarem o parapeito. Pessoal morrer e tudo mais. Chegou o Eric Grinscale. Que o sobrenome dele não é Grinscale. Grayscale. É outro. Porque ele é filho do rei ali. De Navarre. Que fica lá em Cauldre. E ele não deveria estar ali. Ele dá um outro sobrenome. E ele tá meio que escondido ali naquele lugar. Ele tá passando despercebido por muito tempo. Mas em algum momento, alguém vai descobrir que ele é filho do rei. Um dos filhos do rei, né? E ele não deveria estar ali. A gente não sabe ainda os motivos de ele estar ali. Então, a gente vai saber em breve, provavelmente. Porque o livro tem 700 páginas. Eu tô na página 100 e pouco. Então, ainda tem muito chão pra percorrer. E a outra personagem nova é Sloane Myrie. Que ela é a irmã mais nova do Leon. Que, né? Acabou morrendo no livro passado. Mas a gente já sabia que ela existia justamente porque ele falava o tempo inteiro pra Violet cuidar da irmã dele. Da irmã mais nova dele. Não sei o quê. Só que a irmã mais nova dele acha que ele morreu por conta da Violet. Porque a Violet deixou ele morrer. O que é verdade e não é ao mesmo tempo. Porque ela fez de tudo pra salvar ele. Só que o Shaden tinha pedido pra ele proteger a Violet. Então, basicamente, ele morreu fazendo o dever dele ali, né? Que o Shaden pediu. Só que eu não sei se é porque eu tô um pouco sem paciência essa semana. Ou se realmente o Sumi tá dando um ranço. Porque ela fica querendo matar a Violet todo momento. Aí eu fico, gente, nós não passamos por essa fase. Eu não gosto quando a gente já passou por essa fase de que todo mundo quer matar a Violet. Lá no primeiro livro. Que ninguém se conhecia direito. E aí ter que passar por isso de novo, sabe? Eu fico assim, gente, mas todo mundo já sabe. Descansa, militante. Meu Deus. Ai, eu fico com uma raiva. Tipo, ela foi chamada pra lutar com o carinha lá, primeiranista. Que tem aquelas provas de luta, né? No começo. E aí ela vem falar. Não, eu quero lutar com ela. Ah, descansa, minha filha. Se deu o direito de pesquisar, de ver com as pessoas se ela é mesmo isso que estão falando. O que você pensa. Ai, eu tô sem tempo, irmão. E aí, tipo, eu odeio falta de comunicação. Sério. E aí, tipo, a Imogen, ela mandou carta pra Sloane falando, tipo, no começo, né? Quando ela não gostava da Violet. Que as juntas dela são horríveis e tal. E realmente são. Mas, tipo, essa Sloane, ela não parou em momento nenhum pra conversar com o pessoal ali. Que são os marcados, né? Filhos dos separatistas. Pra falar. Tá bom, e essa Violet aqui? Como é que estamos? Foi ela mesmo que matou o Leon? Eu sei que não dá pra confiar em todo mundo. Mas, tipo, ai, que canseira. E aí, agora, tipo, eles estavam lutando. Os segundanistas, não, né? Um cara chegou e perguntou assim. Alguém falou em Soren Gale? E aí, a Nadine fingiu que era Soren Gale. E aí, o cara chegou e agarrou a Nadine pela cabeça. Torcendo o pescoço dela. Que mais um que quer matar a Violet? Eu já tô assim, gente. Pelo amor de Deus. Esse boato de que ela se uniu a dois dragões não deveria ter sido espalhado pelo todo mundo? Não é só o fato de que ela é Lelé da Cuca e que todo mundo quer matar ela? Eu não sei se vocês têm preguiça disso também, mas eu tô com preguiça de voltar tudo de novo. Gente nova querendo matar ela, já conhecemos, gente. Já sabemos desse papo. Vamos pra uma próxima agora? Uma coisa que eu tô achando legal é que agora os professores, a gente tá entendendo que muitos deles estão envolvidos em toda essa maracutaia aí pra esconder a informação que existe em Venin, né? E os dragões também, que eu sempre esqueço o nome. Não é que eu esqueça, que eu acho muito difícil de falar. Aí sabe quando você, tipo, lê um livro, uma palavra muito estranha e aí você lê como... Eu não sei se é o On alguma coisa, mas os Venin pelo menos é mais fácil. E aí a gente tá vendo que eles estão dando aulas baseado em ataques de grifos, coisas omitindo as informações dos Venin. Então provavelmente os professores sabem que existem Venin, mas eles estão omitindo tudo isso. E, tipo, pessoas que a Violet gostava e que ela confiava e que ela achava tinham respeito por eles, agora ela não tem mais porque eles estão fingindo, eles estão omitindo as coisas. Então eu tô gostando disso. Como eu disse, ele vai ser um livro bem mais político. E é isso que eu tô sentindo. Vi, ela tá morta. Eu achei que ele só tinha pegado ela pelo pescoço. A Nadine tá morta. Agora o negócio ficou pesado, hein? Gente, eu preciso falar dois negócios. O primeiro é que eu fiquei chocada que esse cara que matou a Nadine e que tá tentando matar a Violet, ele falou assim pra ela, os segredos morrem com aqueles que os guardam. Ou seja, ele foi mandado pelo Eitos, o pai do Demo. Fiquei chocada. Mas uma coisa que eu tava percebendo, eu assisti um conteúdo da Kabuki TV lá no Instagram. E aí, na hora eu não concordei muito. Mas agora eu tô começando a questionar e eu tô achando que ela tá certa. Não que eu adoro a Kabuki, mas é que naquele conteúdo ela falou de quarta asa e aí eu não tinha percebido nisso. Mas agora eu fico percebendo, será que essa mulher sabe escrever batalhas? Porque tipo assim, olha, ele segura minha mão direita prendendo meu pulso contra o chão. Então ele posiciona outra mão ao redor do meu pescoço e aperta. Ou seja, ela tá deitada no chão e ele tá apertando o pescoço dela. Não consigo respirar quando ele aperta ainda mais a minha traqueia. Sussurra ele. É, os segredos morrem enquanto... E sussurra ele, o nariz é apenas centímetros a centímetros do meu. Os olhos dele são castanho claros, mas estão envoltos em um aro vermelho, como se tivesse drogado. Aí ela fala assim, ó. Eu não vou morrer por conta de um primeiranista. Minha visão entra em foco quando eu pego uma das adagas embainhadas em minha costela, com a mão livre, puxando-a rapidamente, depois afundando a lâmina nas costas do gigante. E aí eu penso, se ela tá embaixo dele e ele é grande... Ah não, entendi. Eu acho que ele deve... Eu acho que ela deve ter colocado assim, pelo lado, nas costas dele. Mirando no ângulo certo, do jeito que o Shaden ensinou. Ela acerta o rim. É, acho que... Acho que... Que deu. Beijo, já volto. Eu acabei de criar uma teoria bizarra. Eu acho que pode até fazer sentido, talvez não nesse livro, mas talvez no último livro de tudo. Bom, pra quem leu, sabe que no começo tem algumas citações de livros antigos, do livro que o Brandon deu pra Seren Gale, pra Violet, né, e tudo mais. Pra Mira, na verdade, depois passou pra Violet. E agora, tem uma frase aqui nesse capítulo 11, que tá escrito assim. Garrick sempre foi o meu melhor amigo, o pai dele era assistente do meu pai, e de certa forma, ele é o meu Dan. Só que consigo confiar nele. Depois de Liam, Brody era e sempre foi a coisa mais próxima que já tive de um irmão. Sempre nos acompanhando, sempre um passo atrás de nós. Essa parte do comecinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Essa partinha aqui. E aí, tá escrito assim. Geralmente, sempre fala da onde que é esse texto e da onde que ele veio. E aí, tá falando. Correspondência recuperada do tenente Shaden Reorson, endereçada a cadete Violet Surengale. E aí, eu pensei assim, né. Esse escrito, principalmente esse, me fez pensar que talvez, tipo, no final de tudo, a gente vai ver um futuro disso tudo que tá acontecendo. Tipo, Violet já morreu, ou Violet tá muito mais velha, Shaden também. Porque não parece que é, tipo assim, um documentário? Tipo, as pessoas estão estudando isso. E aí, fala, correspondência recuperada do tenente Shaden Reorson. Parece que, tipo, teve algum acontecimento nessas terras que tudo se perdeu, ou algumas das coisas se perderam, e isso virou história. Isso virou conteúdo histórico pra um povo lá na frente, sabe? E aí, tipo, eles fazem parte dessa história. Virou um artefato histórico. Cara, eu acho que isso pode ser muito real. No final de toda a saga, é muito possível que isso vá acontecer. Imagina se isso acontecer. Temos uma nova Umbridge, né? Gente do céu, a raiva que eu passo nesse livro. Parece que eu tô passando assim. Uma parte cheia de raiva, outra parte cheia de medo, outra parte cheia de tesão. Tipo, muita química entre eles, muito gostoso de ler. Mas, tipo, parece que tá alternando entre raiva, medo, tesão. Raiva, medo, tesão esse livro. Porque, juro por Deus, é um mix de sensações. Não suporto esse Verish. A nova Umbridge. Juro que eu tenho vontade de entrar no livro e enfiar a mão na cara desse homem. Eu nem sei se eu prestei muita atenção nas características dele. Porque eu só imagino ele... Sabe Guerra Infinita? Tem um cara que ele é meio que o servo ou comparsa, assim, do Thanos. Eu só enxergo esse Verish igual a esse cara. Que ele não tem nariz direito. E eles falam que o cara tem um sorrisinho no rosto, como se ele soubesse de uma coisa que a Violet não sabe. Só me lembra Umbridge também no rosto, no pensamento. Porque ela era uma... E ele... Gente, esse cara, ele consegue ser pior do que a Umbridge. Mas, eu acabei de passar por um momento que, assim, tudo. Pensa num momento, assim, que... Graças a Deus, a vingança veio antes. Porque se eu demorasse tudo aquilo de página, se eu viesse lá na 800, pra eu ficar um pouco satisfeita com a situação, eu ia explodir. Igual a Violet. O meu poder ia implodir, me implodir. Enfim, teve toda aquela cena que o Tern fica puto. Porque ele vai punir a Violet novamente, porque Andarna não tava lá. E aí, o Tern começa a falar, esmagando o pescoço do Solas, que é o, né, o dragão do homem lá. Que dragões não seguem, não precisam seguir as ordens de humanos. E aí, ele fez o Verish ajoelhar e pedir perdão pra Violet. Óbvio que isso vai, né, pode desencadear em muitos problemas lá na frente. Mas foi tão satisfatório. E aí, todos os dragões ao redor concordando com a situação. Foi boa demais. É satisfatório ver. Então, é isso que eu falo que falta em alguns livros, sabe? Essa sensação de que, pelo menos um pouquinho, a gente tá satisfeito com a situação, entendeu? Um pouquinho de vingança foi feita. De justiça, não é vingança. De justiça foi feita. Porque se a gente for esperar só no final do livro pra ter vingança, gente, a gente tá ferrado. 800 páginas por livro de sangue cinzas é assim. Não tem vingança nenhuma. Tudo dá errado. Olha, que eu já li 800 de 800 em 800 páginas. E não teve vingança alguma, gente. Tamo precisando, né? Ô, Jennifer Elmentro. Vamos seguir aqui um pouco Rebecca Yarros. Aí, uma cena que eu gostei muito também, que eu passei, foi a cena em que a Violet foi pra Samarra e a... Samarra? Que fala Samarra? O lugar que o Shaden tá lá. Shaden? Vocês vão brigar comigo que eu tô falando Shaden? É porque eu vi que a Rebecca Yarros, ela falou que é Zayden, né? Só comecei a ler antes de falar que era Zayden. E aí, só tem Shaden na minha cabeça. Mas eu vou mudar pra Zayden. Tudo bem. Mas é que, pra mim, já começa um negócio aí. Inglês. O X tem som de Z? Por que que eu não boto o Z, então? Por que escrever um nome com outra letra e falar que a pronúncia é diferente do que seria a pronúncia correta com a letra? Né, Rebecca? Gente, vamos conversar um pouquinho com essas autoras de fantasia, meu amor. Se você quer escrever Zayden, escreve com Z. Me vem botar letra que não vai ser a pronúncia. E aí, você ferra com tudo o leitor. Aí, vai falar, ai, Shaden com X, mas se pronuncia com Z. Ah, vai caçar o que fazer, menina. E aí, vem um monte de gente que fala, ai, ela já falou que se pronuncia Zayden. Zayden, eu sei, amor, mas por que não fez o glossário? Então, comecei a ler. Agora, tudo que eu começar a ler, eu vou ter que ir lá procurar. Comecei a ler, agora eu vou ter que procurar a pronúncia do... Porque eu não posso confiar no que tá escrito. Que tá escrito com uma letra, mas no mundo dela se pronuncia de outra letra. Então, bota aqui. Então, eu fiquei muito feliz com a cena deles, quando ela foi pra lá. Porque eles se abriram um pro outro. Eles sabem que eles se amam. O Zayden é muito... O Zayden, sei lá. Ele é muito... Eu amo a química deles. Eu acho ele muito fofo. Eu acho ele muito tudo. Muito, sabe? Tipo, ele quer ela aqui, ó. Ele deseja ela por completo. Não é com o sexo que ele vai trazer ela de volta. E agora ele quer tudo dela. Ele não quer só sexo. Ele quer ficar com ela por inteiro. Então, assim, gente. Ai, eu amei. Tô amando também que ele tá escrevendo cartas pra ela. Mas acho que tá tudo errado nesse quesito de confiança. Porque pra mim, não tem como uma pessoa saber tudo sobre a outra. E quem tiver esse pensamento sobre relacionamento tá muito errado. É claro que a gente tem que saber tudo no sentido de saber a índole da pessoa. Sentir que essa pessoa tá sendo honesta pra gente. Pra gente conseguir confiar ao máximo. Quando a gente não estiver junto com ela. Obviamente. É isso que tem que ser um relacionamento. Porque a gente não vai estar junto com a pessoa em todos os momentos. Isso é normal. Aliás, não seria nem saudável se todos os casais estivessem juntos o tempo inteiro. Porque existem momentos de privacidade dos dois. Sei lá, isso é saudável. Então, eu acho que isso tá um pouco errado dela. Mas ele também precisa passar uma confiança pra ela. De que ele não tá mentindo o tempo inteiro, entendeu? Então, tem que existir um acordo deles ali. De eles não omitirem as coisas um pro outro. Mas ao mesmo tempo, ela não precisa saber de tudo, tudo, tudo sobre ele, sabe? Aos poucos, ela vai sabendo. Mas enfim, eu acho que isso vai se resolver. A gente vai aprender. Uma coisa que eu tô muito triste até agora é da amizade com a Rhiannon. Porque eu gosto muito da Rhiannon. E eu quero muito que a Violet esconder as coisas. Omitir as informações. Não envolva tanto. Não seja tão prejudicial pra amizade delas. Porque eu gosto muito da amizade delas. E agora acabou de acontecer, inclusive, um baita de uma discussão entre as duas. Mas foi mais a Violet desabafando do que a Rhiannon. Do que tipo uma discussão mesmo, sabe? E aí o Verish apareceu bem depois disso. E ele acabou vasculhando a bolsa da Violet. Porque ela vai pra encontrar o Shaden agora, né? E a Rhiannon, ela já tá percebendo que tem algo de errado. E eu sinceramente acho que justamente por conta de ela ver como é que o Verish se comporta. E saber de todas as coisas. E, sabe, gostar da Violet. Eu tenho certeza que ela vai ser a favor da revolução. Ou pelo menos eu sinto isso, sabe? Eu acho que também eu vou me decepcionar muito se ela ficar do lado de base de arte. Eu acho que vai ser bem complicado. A não ser que ela fique do lado de base de arte pela família dela. Aí eu acho que eu entenderia. Mas não que ela plenamente confie em base de arte, sabe? Eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Até porque eu acho que a Rhiannon, ela é um ser pensante, assim, na história. Então, enfim, vai ser difícil. A Sloane já deu um pé no saco, né? Amei o que a Violet fez. Porque ela foi lá, né? E ajudou ela na luta. E aí falou que cada vez que ela fosse treinar com a Imogen, ela ia dar uma carta do Leon pra ela. Ah, e outra coisa que eu tô gostando. Eu tô gostando muito dessa amizade entre Violet e Imogen, tá, gente? Primeiro que eu já dava pra sentir que elas estavam um pouco mais amigas desde o início. Mas agora a amizade delas tá se desenvolvendo, né? Então eu tô muito feliz. Porque, tipo, a Imogen, ela é completamente diferente da Rhiannon. Mas dá pra sentir quando ela tá fazendo uma amizade. Quando ela se importa com a pessoa. Então eu tô gostando muito de ver isso, assim. Acho que foi um dos personagens que teve um desenvolvimento bem grande, assim, do primeiro livro pra cá. E tem o fato também da pesquisa da Violet, né? Dos livros. Eu não sei porquê. Mas eu não sinto plena confiança na Gesine. Não por ela ser uma pessoa ruim. Eu não acho que ela seja uma pessoa ruim. Mas eu acho que talvez ela não seja uma pessoa tão forte para manter segredos. Então eu acho que a primeira apertadinha mais ali nela, eu acho que ela vai acabar soltando alguma coisa. Eu sinto. Mas fora isso, gosto dela e tô muito curiosa pro momento em que a Violet vai descobrir algumas coisas nos escritos ali. E pra quando ela for pegar um livro que realmente seja muito proibido. Sabe? Bem perigoso. Eu tô sentindo muito esse livro. Eu vejo muito a evolução dos dois. O primeiro livro, ele foi muito mais tranquilo. Tipo, eles tinham esse problema de morrer, né? Como cavaleiros ali. E esse era o maior problema de lá. Não tinha nada de política, nada de revolução, nada de nada. Então o maior problema que a gente tinha ali lendo aquele livro é dos cavaleiros que iam morrer ali treinando pra se tornar cavaleiros. E tudo bem. Parece que é um medo muito mais racional. Porque faz sentido. Aqui nesse livro a gente já sobe um pouco e já fica percebendo como o medo nesse livro, ele é um medo político. Ele é um medo que é medo do poder. Medo dos superiores. Qualquer coisa que você fizer pode ser justificativa pra você morrer e pra que você seja punido. Então isso pode ser justificável ou não. Então me lembra muito tipo distopias, poderes ditatórios, tipo da âmbito, tipo de jogos vorazes, tipo de divergente. E aí a coisa já começa a ficar tipo muito mais embaixo. Me instiga muito, sabe? Então, meu, ansiosa. Ontem eu fui num casamento. Quem me acompanha nas redes sociais viu? Eu não fiquei até tarde, gente. Eu fiquei até 10 horas da noite. Isso não é tarde. Mas eu tô passando... Gente, parece que um caminhão passou em cima de mim. Eu tô com uma cara muito cabada por conta do casamento. Mas eu aproveitei esse domingo pra ler muito. E eu também tô com uma espinha aqui, gente. Uma espinha interna. Quase nunca pararam. Eu vou explicar por que eu tenho espinha interna. Mas enfim. Vim falar porque aconteceu um babado. Rebeca Yarros, que eu queria enfiar um negócio na cara dela. Todo mundo sabe. Se você já assistiu outro vlog de leitura meu. De livro de fantasia em específico. Você já sabe que eu não suporto plot de ressurreição. Enfim, gente que morre voltar à vida. Acho ridículo. Beleza, ainda não sei isso. Não sei se a pessoa voltou com alguma coisa diferente. Mas espero que sim. Mas ou a pessoa volta de um jeito diferente. Tipo, ela não é normalmente quem ela deveria. Ou isso perde totalmente o sentido no livro. Porque é fácil resolver qual é o problema. Parece que qualquer coisa a pessoa já voltou. E tamo lá. A gente só vamos ressuscitar a pessoa. E beleza. Não me parece que vai ser isso. Acho que vai ter alguma coisa estranha. Eu sinto isso. Porque a densidade desse livro é muito diferente dos livros da Sarah J. Maes. Esse livro tem uma consistência mais firme na realidade. Embora a gente tenha fantasia e magia. E é uma coisa que eu amo nesse livro. Mas enfim. Jack Bauer voltou. Sim, meus amigos. Aquele personagem insuportável. No primeiro livro voltou. E eu nem sei porquê. Mas era nisso que o Nolan estava trabalhando. Antes disso, muitas coisas aconteceram. Esse Verish é um porre. E giro pra vocês, gente. Parece que não tem como eu odiar. Mas esse homem passa uma cena. E ele consegue piorar a situação. Ele só está alimentando aquela minha vontade de justiça. Que no momento em que a gente conseguir ver que ele vai levar o que ele merece. Vai ser o momento mais satisfatório da face da terra desse livro. E eu espero que seja nesse livro. Porque se não for, eu vou até Londres ver a Rebeca e a Yau. E vou questionar. Quando é que chega no Brasil, amor? Não estou com todo esse tempo. Ou pelo menos me fale o que vai acontecer. Porque até chegar no Brasil, eu já até esqueci do que você me contou. Esse Verish, eu tenho vontade de desmiar só a cara dele. Gente, ele vai matar a Violet em qualquer momento. Não é possível. E ninguém está vendo nada. Uma coisa que pra mim é bom. É que os amigos da Violet estão vendo que tem alguma coisa errada. E que ela sabe de alguma coisa... Agora eles já sabem, né? Que ela sabe de alguma coisa a mais. Porque teve aquele treino deles lá do interrogatório. Eles iam morrer dentro daquela sala. A Rian não estava sentindo que eles iam morrer. Então eu sinto que eles vão entender quando a coisa estourar. Quando a coisa da revolução. Dos dragões, dos Winning e dos Venin estourar. Eu sinto que eles vão ficar do lado da Violet e da revolução. Porque eles sabem que, tipo... Eles não estão protegidos lá na academia. E que já tentaram matar a Violet várias vezes. E os cadetes várias vezes. E, tipo, alguma coisa está errada naquele lugar. Então eles estão já sentindo isso. E isso é o que me conforta. Agora a Rian não está ligando um mais um ali no negócio. E ela sabe que tem alguma coisa que a Violet sabe que os outros... Que ela não sabe e os outros também não. Mas a Violet obviamente não pode contar. Porque ela não quer que eles corram perigo. E agora eles sabem disso. Embora eles falem... Ai, mas você tem que deixar a gente decidir se a gente quer correr o perigo ou não. E na realidade faz sentido isso, sabe? Tipo, se eles estão pedindo pra contar. É uma decisão deles correr o perigo ou não, sabe? Embora ela não queira... Ela queira proteger eles, né? Mais uma coisa que eu gostei muito que aconteceu agora. O Eric. Que eu esqueci o nome dele. Kem alguma coisa. Porque o nome dele não é Eric, né? Ele pegou esse nome porque... Não sei se é o nome do meio dele. Mas porque ele é o filho do rei. E ele está escondido aqui no negócio dos cadetes. Ele sabe de tudo. Ele sabe que tem os venim. Que tem os dragões. Que soltam fogo azul. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe que todo mundo ali em base de arte omite isso. E que na verdade eles não fazem nada pra atacá-los por um miel. Mas na verdade eles não ajudam também. Eu fiquei muito chocada. Mas eu gostei. Porque eu sei que ele pode ser um possível aliado em tudo isso, sabe? Tipo, o filho do rei que sabe de tudo. E não concorda com nada. E obviamente seguiria o pessoal rebelde. Gosto dessa trajetória desse personagem. Tô ansiosa pra ver isso. Nada me tira da cabeça também. Que foi ele que espalhou os panfletos aqui nessa aula. A gente tá bem naquela aula. Entre os panfletos de um ataque. Aconteceu dois dias atrás. Onde eles viram dragões que soltam fogo azul. E aí nada me tira da cabeça que foi ele que espalhou esses panfletos por lá. O Marklan, ele faz exatamente o que a Violet fala que ele vai fazer. Desmente o negócio, né? Faz com que a coisa fique menor do que parece. Como se fosse mentira. E aí ele solta uma distração que foi o Jack Bauer aparecer. Muito esperto, eu adoro ela. Eu sinto que os amigos da Violet vão começar a entender daqui a pouco. Eles já sabem que tem alguma coisa de errado. Mas eles vão ligar um mais um quando as coisas começarem a ficar mais pra frente. Literalmente acredito que eles vão ficar do lado da revolução. Eu espero que isso aconteça. Embora seja perigoso pra todo mundo. A Violet encontrou a Mira, irmã dela. Que agora ela tá trabalhando no mesmo local que o Shaden. Que é Samarra. Foi um negócio que eu fiquei assim. Amor, você tá zoando, né? Que você tá contando isso pra ela. Ela começou a, tipo, contar. Questionar um monte de coisa pra Mira. Pra eu saber se ela sabia de alguma coisa. E aí simplesmente ela falou assim. Ah, e se aquilo que você viu foram os Winnen? E eu fiquei assim. Amor, a gente não tá no ar aqui numa revolução, não? Que tudo pode abrir a boca. Que foi fácil assim você abrir a boca. Tudo bom? Vamos ficar quietinha? Ela, ai, vou mudar de assunto pra ela não perceber. E aí voltou e ficou questionando do mesmo jeito. Eu fiquei... Zaydan. E aqui, ó. Isso aqui tá dando problema pra nós. O que nós vamos fazer? Mas enfim. Não deu em nada no final. Mas eu tô perigando ali que eu tô meio... Ai, teve todo aquele negócio com o Dan. Que ele ficou falando que, ai, foi a mãe dela que fez a cicatriz no Shaden. Não duvido também, sabe? Não duvido. Mas e daí também, porque ele já mostrou que ele gosta da Violet. Que ele tentou odiar a Violet também. O Dan não sabe nada do que rola entre ela e o Shaden. Shaden. Sei lá. Vocês vão me ver falando muito diferente ainda. Porque é difícil pra mim, né? Interligar. Mas eu tô tentando. Ele não sabe como é que é a relação dos dois. Como é que ele quer falar alguma... Eu odeio gente que quer se meter na relação dos outros. A Mira também faz isso com ela. Véio, vai viver. Se eles estão assim, não é você que vai, tipo... Sabe falar pra ela o que... Ai, eu fico irritada. É isso. Tchau. Eu fui pra São Paulo e eu levei o meu livro, né? O Chama de Ferro. Menina, eu fui ler o Valendinha lá no... No ônibus. Que eu amo o meu momento de leitura no ônibus, gente. É tudo. Simplesmente sento lá e ó... Esqueça. Menina, começou um negócio atrás do outro. Do tipo assim, tiro porrada e bomba. Eu nem tava preparada pra isso. De repente, eles roubaram os diários lá da biblioteca. De repente, o Violet já foi pega pelo Verish. De repente, ela já tava sendo torturada. Ela via o Leon, tipo, como uma alucinação. Porque ela tava mal pra caramba. De repente, o Dan aparece pra poder retirar as memórias dela. E o que ela mostra pra ele é justamente os... Os Winvern, né? E os Venim. E ele fica chocado. E, obviamente, ele vai contra o pessoal ali. Pai, a mãe... E fica do lado deles. A Violet mata o Verish. Que é uma cena satisfatória. Eu falei... Eu ficava pensando assim... Quanto mais esse homem torturar ela, mais vai ser legal a morte dele. Eu ainda acho que deveria ter um pouco mais de sangue. Um pouco mais de tortura na morte dele. Acho que foi muito simples por tudo que ele fez. Se bem que tá morto, é o que basta. E aí, menina... De repente, todo mundo já tava falando pra todo mundo qual era a verdade. Uma revoada de dragões indo até Aretia. Porque vai ter guerra agora. Olha, eu não consigo nem explicar a satisfação que eu tenho. Quando chega essa parte do livro. Eu não tinha achado o outro livro tão clichê. Porém, esse daqui, eu entendi que realmente a história é bem clichê. Porque o que acontece? Sempre que tem um livro, que existe uma revolução, alguma coisa... Algo tem que acontecer pra a revolução simplesmente estourar de uma vez por todas. Então, aos poucos, conforme você vai lendo, você consegue perceber o que vai acontecer em seguida. Por exemplo, quando eles foram roubar os livros, é óbvio que algum deles ia ser pego. Quem ia? Não sabemos. Mas algum deles, das pessoas que roubaram, ia ser pega. Logo depois que a Violet foi torturada e tudo mais... Já dá pra você saber que só tem uma saída pra que ela consiga sair daquele calabouço viva. Que é... Ou ela conta pra eles e acaba morta e acaba presa por muito mais tempo. Ou o Zayden vai aparecer e vai buscar ela. E a partir daí, não vai ter como eles segurarem mais essa falsidade de estar lá no negócio de cavaleiros. Porque eles vão ter que ir embora. Porque agora a revolução realmente se instaurou. E não vai ter como, entendeu? Vai ter que ser isso aí mesmo. Então, foi isso mesmo que aconteceu. Já dá pra você imaginar. Mas, não quer dizer que por isso é ruim, entendeu? Às vezes, um clichê muito bem feito é muito melhor do que uma história meio louca aí que você encontra pela vida. Ainda mais de fantasia, porque é uma coisa bem difícil de você construir. Foi clichê essa parte, mas eu amei cada segundo, gente. Olha, sinceramente, amei cada segundo. Ainda mais teve várias frases que eu fiquei assim, chocada. Tinha esquecido meu marca-texto em casa. Bloquear minha habilidade de me comunicar com o tempo. Turn. Turn. Não o impede de saber exatamente o que você fez comigo. Você está caçando o Zayden, mas Turn está caçando solas. Você é o lado mais fraco em qualquer uma das equações. Até agora, minha morte nessa sala é uma possibilidade. Mas prometo a você que a sua é uma certeza. Essa parte eu fiquei assim... Vou até anotar depois. Vou deixar meu marca-texto aqui, porque eu vou ter que anotar depois, porque, sério, sensacional. Me perdoa se esperava que eu fosse fazer uma coisa mais nobre. Eu avisei, eu não sou doce, gentil e sensível. E você se apaixonou por mim do mesmo jeito. É isso que você está levando, Violet. Eu, junto com todas as partes boas, ruins e imperdoáveis. Tudo seu. Eu sou o seu. Quer que eu diga a verdade? Uma coisa real? Eu amo você e estou apaixonado por você. Desde a noite em que a neve caiu no seu cabelo e você me beijou pela primeira vez. Fico grato que minha vida esteja ligada à sua, porque significa que eu não preciso encarar nenhum dia sem você estar nele. Meu coração só vai bater enquanto o seu bater. Quando você morrer, vou encontrar Malek ao seu lado. E é uma coisa ótima que você me ame também. Porque está presa a mim nessa vida e em qualquer outra que possamos ter. Gente, eu amei, tá? Vou ser muito sincera. Eu amei muito. Pra mim, só melhorou essa parte de realmente a revolução. Eu acho que desde que eu comecei esse livro, eu anseio pelo momento em que a revolução vai explodir. E não só a revolução, né? Mas é a informação de que existem Venim e Winder e Winvern. Sei lá como é que fala isso. Mas essa informação é estourar pra todo mundo de base de arte, né? Porque realmente, você fica esperando que a verdade venha à tona em algum momento. Uma coisa que eu curti muito que essa autora fez foi a conversa da Violet com a mãe dela. Quando ela sai do calabouço. Ela vê que a filha está, tipo, destruída, torturada, enfim. Eu gostei como essa autora não deixou a mãe da Violet como a vilã da história. Como se ela fosse vilã, má, 100%. Eu gosto do que essa autora faz. Que ela traz os personagens de uma maneira cinza pra gente. Essa conversa da mãe da Violet com ela dá super pra entender os pontos da mãe. Óbvio, existem sempre dois lados da história. As prioridades dela eram outras. Então, pra ela, fazia muito mais sentido. Ela esconder de uma nação tudo que estava acontecendo. E proteger os dela, sem ligar pras pessoas que ela não conhece. E pra ela, aquilo faz sentido. Mas ela também não deixa, não faz com que a Violet se questione sobre o lado dela. Ela sabe que a Violet escolheu outro lado. E é isso, não tem muito o que ela fazer, entendeu? Eu curti muito essa conversa. E eu consegui entender os pontos da mãe da Violet. Não, concordo. Mas, consigo entender como uma personagem que sim, tem ali uma construção feita, sabe? Então, e ela fala do pai da Violet como sendo o amor da vida dela. Que era um escriba e tudo mais. Super entendível. Agora, gente, eu entrei na parte 2. Então, eu acho que agora vai ser tiro, porrada e bomba. Vai ser revolução. Eu já sei que você tem que chorar no final. Eu vi um monte de gente chorando com reações do final. Então, eu acho que vai vir uma reação por aí também. Mas, eu não faço ideia do que vai acontecer. Tipo, não sei se algum personagem vai morrer. Ou se vai ter uma separação ali. Eu não sei o que vai acontecer, gente. Não sei. Talvez alguém, tipo assim, Hidoki. Hidoki é ótimo. Rydok. Talvez ele morra. Talvez o Brennan. Talvez a Mira. Não sei. Mas, enfim. Aí, eles estão agora todo mundo indo pra lá. Os alunos que aceitaram que existe os Venim e tudo mais. E é isso, gente. A revolução vai começar. Ó, que delícia. Gente, voltei. Estou na parte 2 do livro Chama de Ferro. Já li um pouco, inclusive. Vim comentar com vocês. Mas, antes, eu preciso fazer um grande pedido de desculpa. Porque eu parei mais de um mês de ler esse livro. Eu fui pra Londres nesse meio tempo. Pergunto se eu consegui ler alguma coisa em Londres. Nem que eu quisesse. Foi hiper cansativo. Eu não consegui ler nem no avião. Na outra vez que eu fui pra Disney, eu achava mais posição pra ler. Dessa vez, eu não achei posição alguma. Pra mim, foi muito difícil de ler. Mas, eu queria muito terminar a Chama de Ferro. Então, sei lá. Gente, não funcionou. Eu falei esse vlog inteiro. Eu acho que eu ia conhecer a Rebeca Yarros. E eu ia. Não sei se eu ia conhecer, de falar oi e tudo mais. Mas, a gente ia num bate-papo com ela. Só que, quando a gente chegou lá, rolou um montão de imprevistos. Não só nos nossos dias de aula, mas também o lugar era bem longe da minha casa. E, na verdade, não era tão longe. Mas, ele começava às sete e meia. E o problema é que demora, tipo, uns quarenta minutos pra chegar na nossa casa. E aí, a gente ia chegar umas dez e meia. Só que a gente ia ter que andar pelo local da nossa casa. Do metrô até a nossa casa. E aí, enfim. A gente ficou com um pouco de medo. Porque só ia eu e a Nath num rolê. Enfim, gente. Eu só sei que não deu pra eu ir. Se Deus quiser, a Rebeca Yarros ainda vai vir aqui pro Brasil. Ou a gente vai pra algum lugar, se Deus quiser. Que ela estará também. Ela é uma autora em ascensão. A gente já sabe disso. Então, a gente tá um pouco mais tranquilo em relação a isso. Não foi algo que, tipo, nossa, meu Deus. Perdemos uma oportunidade da vida. Acho que não, entendeu? Eu voltei a ler dia três de outubro. Eu parei de ler no dia vinte e quatro de agosto. Que foi a última vez que eu li. E tô voltando dia três de outubro. E eu acho que, assim, a vida é assim. Mariana, você não leu nada nesse meio tempo? Li. Li três, quatro livros nesse meio tempo. A vida é assim, gente. E tem uma outra coisa. Não se cobrem tanto, tá? Eu, inclusive, sou uma pessoa que não me cobro tanto nas leituras. Por isso que, tipo, vocês vão me ver, às vezes, fazendo esse tipo de coisa. Porque eu respeito meu tempo, sabe? A gente precisa disso. Então, respeite seu tempo também. Isso quer dizer que eu não tava gostando do livro? Não. Eu tava surtando com cada página. Mas, eu tô percebendo que esse livro é um livro que ele me desgasta muito. Porque tem muitas coisas que acontecem. E tudo exige um sentimento muito intenso da gente. Então, eu me canso um pouco ter que sentir tudo isso, sabe? Não cansar num jeito pejorativo. Mas cansar de realmente exausta. Eu acho que é super normal também, sabe? Então, eu precisava dar uma respirada. E o que que tá acontecendo agora? A gente já tá do outro lado da revolução. Agora, eu acho que vem uma das partes mais difíceis do livro. Que é essa coisa de a Violet provar pro pessoal ali de Arétia, né? Da revolução. De que ela não é a mãe dela. E de que ela tem o seu valor. Ela precisa... Ela quer ajudar e tudo mais. E enfrentar um monte de picuinha. Um monte de comentário desagradável. Que não tem necessidade. Não tem necessidade. E aí, obviamente, ela tem que ir até a casa do Tecarus. Lá em outro reino. Pra conseguir pegar a Lucerna. E ela já tá lá. Já passou lá por ele... O cara é um babaca. Eu adoro com essas coisas, na verdade. Porque a gente se surpreende. Aí, tem toda uma coisa. E eles macetam o cara. Porque ele tá super errado. Ele falou que ele só ia dar a Lucerna pra eles. Que é aquela Lucerna de criar armas. Se a Violet usasse o poder dela. Só que ela, ela é tipo... Ele é um colecionador, assim. Então, era muito perigoso que ele quisesse ficar com ela. Mas já descobrimos que ele não vai sequestrá-la nem nada. Só que ele faz acordos tentadores. O acordo dele com a Violet não foi tão tentador. Só que, negociando. Ele falou que ele só daria a Lucerna. Se os paladinos, né? Cavaleiros de grifos. Também fossem pra Arete. Pra serem instruídos. Porque eles não tiveram essa oportunidade aqui na terra deles. E aí, a melhor forma deles conseguirem sobreviver. Nessa guerra toda. Eu achei o acordo super plausível. Mas o que me irrita mais nesse acordo? Aquela vaca. Aquela cat, gente. A irmã da sirena. Que eu adoro a sirena. Um amor de pessoa, gente. É paladina. Um amor de pessoa. Representa o bem da classe dela. Mas essa cat é um porre. Primeiro porque ela é ex do Shaden. Isso já me irrita num nível que, olha, eu vou te contar. Eu não tenho problema nenhum com ex, na verdade. Só que o problema são essas ex que ficam enchendo o saco. Nunca tive problema com isso, graças a Deus. Mas só de pensar já me dá um nervoso. E ela fica enchendo a porra do saco. Ai, meu Deus, como eu odeio essa menina. Desde o primeiro momento que ela apareceu, eu já quero enfiar a mão na cara dela. Tudo que o Shaden faz pra Violet não é o suficiente. Pra que a minha raiva por ela se apague. Então eu preciso que aconteça alguma coisa pra ela ficar miudinha. Porque senão eu não vou sobreviver. Eu não vou aguentar. E aí o que que acontece? Ele fez esse acordo e a Cat vai junto. Porque ela o que? Paladina. Ai, sério. Só de pensar já me dá um negócio do coração. É isso que me desgasta. Já viu que os dois estão juntos. Não vai sair junto. E aí o que que aconteceu também? Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu vi que vai ter pré-venda do Tempestade de Onyx. Enfim, o terceiro livro. E eu vi que todo mundo chora no final desse livro aqui. Olha, eu vou ser sincera. Eu não quero passar por isso. Depois que passar esse, eu vou ler umas outras coisas, gente. Eu não tô conseguindo mais sofrer por fantasia. Vocês acreditam? Eu não tenho mais força. Eu acho que eu li tanta fantasia nesse ano. Olha, eu só sei que eu vou precisar ler um suspense. Enfim, tô amando o livro. Mas eu não tô aguentando o desgaste do negócio, entendeu? Eu falei igual Sorocabana agora, com minhas raízes. Eles fizeram esse acordo. Agora vamos voltar lá pra Arete. Eu tô na página 515. Eu acho que deve ter umas 800 páginas, talvez. Quase 800 páginas. Respira, Mariana. Vai dar tudo certo. Alguém me ajuda. Comentários de apoio aí, por favor. Eu não suporto essa vaca. Eu não tô conseguindo ler. Vocês ficam mandando mensagem pra mim. Mariana, cadê o vlog de leitura? Eu não consigo ler. Essa vaca não me deixa ler. Essa cat. Eu não suporto essa... Eu não suporto... Mas, gente, com ódio. Olha, que eu vou contar pra vocês. Eu acho que a autora, quando ela escreve um negócio, ela tem que ter, no mínimo, uma noção do que a gente vai querer ler ou não. Isso, é coisa pro primeiro livro. Ah, olha, eu já li muito personagem que eu odeio, gente. Mas essa menina e aquele Verish. Tudo isso no mesmo livro. Como é que eu vou conseguir ler? Olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu cuido muito bem na minha saúde. Porque é numa dessas aqui que eu caio dura. Acabou de ter aquela luta lá com essa... Gente, essa menina é insuportável. Eu sei que vocês já leram também. Eu sei que vocês sabem. Vocês usem ela como inspiração pra vida. Não sejam essa pessoa. Eu vou dormir daqui a pouco, gente. É um momento que você tá precisando o quê? Descansar. Apaziguar a situação. Aí essa autora me bota essa porra dessa personagem pra eu ler. Eu que cheguei a falar aqui um monte de coisa pra vocês. Ah, adorei. Porque eles ensinaram runas. Tem muita coisa legal. Já sei que vai ser uma b**** esse final. Porque vai dar tudo errado. E ainda essa menina não ajuda. Eu tô me sentindo lendo Ordem da Fênix tudo de novo. Porque o Harry fica irritado um livro inteiro. Pior que Ordem da Fênix, obviamente. Porque essas autoras aqui, eles não têm compaixão com os leitores. É tudo muito intenso. Aí, uma pessoa que não vi. Eu sou uma pessoa tranquila, gente. Eu faço tudo certo na minha vida. Eu cuido do meu relacionamento. Em nome de Jesus, amém. Não tenho um problema com essas coisas. Problema foi ótimo. Não tenho um problema com essas coisas, gente. Não tenho um problema. Graças ao bom Deus. Não tenho problema na minha família. Graças a Deus. Tá tudo sob controle. Não tenho problema no trabalho. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de problema, entendeu? Eu não gosto de coisa que me deixa exaltada. Aí, o que eu preciso, né? Obviamente, arranjar uma coisa que vai me liberar essa dopabina, sei lá. Ocitocina. Eu não sei qual que é o negócio. Mas que vai me fazer ter intensos, emoções intensas. E eu vou no quê? No livro. Aí, tô aqui. Eu e você passando nervoso, né? Porque eu sei que você leu também. Então, eu não fui a única. Pelo menos, esse é o consolo do dia. Gente, olha. Eu não vou nem falar mais nada. Que eu não tenho pique pra essa menina. Eu tenho um ranço. Pra lá de metro dessa Cat. Eu, olha, sinceramente. Pra mim, se ela morresse agora, eu ia ficar feliz. Inclusive, eu espero que ela tenha uma morte lentíssima. E que seja pelo Shaden. Que aí... Ai, que menina trouxa, sabe? Que menina vazia. Uai, agora falou que quer o Shaden por conta da coroa. O cara se conecta mentalmente com a Violet. E você quer me falar de coroa? Se liga, né, menina? Você acha que você tem alguma chance aqui? Ah, pelo amor de Deus. Alguém avisa ela? Eu tenho algumas teorias. Eu li mais um pouco. E a gente acabou de descobrir que pra eles criarem uma Edgy, eles precisam de dragões. E também eles acabaram de descobrir que quando eles criarem as Edges, os paladinos não conseguiram canalizar o poder deles. Não entendi porquê, porque ainda não me foi explicado. Mas tudo bem. E a Violet? Não sei se eu cheguei a comentar isso aqui. Mas a Violet, ela vem tendo alguns sonhos com um mestre que seria um dominador das trevas. Ou seja, um veninho. Ela vem tendo esse sonho. E aí, agora, ele disse alguns pontos importantes. Que eu comecei a criar algumas teorias. Primeiro, ele disse... Me prove que você é uma arma valiosa a ponto de ficarmos assistindo. E valiosa a ponto de precisarmos recuperar. Aí a gente vem naquele ponto de que... Lá no início do livro, a gente sabe que a Violet comentou que a mãe dela teve alguma doença quando ela tava grávida da Violet. E por isso que ela nasceu com esse cabelo que da ponta dele é prateado. Que, inclusive, não se fala tanto isso no livro, né? Poucas citações, assim, depois do primeiro momento. E a gente sabe também que a Violet, ela é muito diferente dos irmãos dela. Então, mesmo que ela tenha uma força e tudo mais. Hoje em dia, ela tem os membros mais frágeis e tudo mais. E aqui a autora também já falou que é por conta de uma doença que ela mesma tem. Que ela colocou essa personagem representativa. Mas aí começa a surgir muito espaço pra outras coisas do tipo... Será que a Violet realmente é filha da mãe dela? Será que talvez a Violet não seja, talvez, uma criança que foi atacada por venim? E aí a mãe dela meio que adotou quando era pequena? Ou talvez, será que a mãe dela não foi atacada por um venim? E por isso, a Violet tem essa condição? Ou talvez tenha alguma profecia que a gente não saiba? Alguma coisa que ficou faltando? Em que a Violet, tipo, meio que foi criada na mãe dela pra ser uma arma contra os venim? Ou pra ser uma arma dos venim contra as pessoas normais? Enfim, eu fico criando mil teorias. Outra teoria, obviamente, é que o venim chega a comentar que ela vai destruir a Lucerna. Vai destruir a Edgy. Vai cair com as Edgy, na verdade. Quando o momento certo chegar, por amor, obviamente, como tudo nesse livro, né? Já imaginava isso. Mas que ela vai fazer isso por amor, ou então ela vai morrer. Ou então os dois irão morrer. Eu já cheguei a ter a teoria também. Eu vou falar sobre essa teoria primeiro. Eu acredito que, provavelmente, o Shaden vai estar em perigo. E aí, ela, obviamente, precisa cair com as Edgy pra ele conseguir entrar. Ou, talvez, eles falam a todo momento que os seis e um acenderão a Edgy. E aí, eu fico me perguntando se não seriam seis dragões. E o mais poderoso ali, que talvez seja o Shaden. O Zaydan, sei lá. Nesse momento. E aí, eu fico imaginando, tipo, o poder dele sendo drenado por essa Edgy pra ser formada, entendeu? E talvez ela caia com a Edgy justamente pra poder salvar o Shaden. Fico pensando nisso que pode acontecer. Cheguei a pensar um momento também que talvez o pai dela esteja envolvido lá nos Venim. Mas não sei. Acho que talvez seja um pouco improvável por questão logística, cronológica ali. Então, meio que descartei essa possibilidade. Porque justamente os Venim já existiam antes mesmo do pai dela falecer. Se ele tava contando essas histórias pra ela, eles já existiam. Aí, me pergunto. Será que não pode ser um avô, uma coisa assim, uma descendência Venim que veio pra ela quando a mãe dela ficou grávida? Não sei. Me questiono sobre isso. Mas acredito que a Violet, obviamente, ela tem alguma conexão com os Venim e tudo isso. Como se ela tivesse uma escolha do tipo, posso escolher lados. Posso ser um Venim também. Eu tenho essa descendência no meu sangue, sabe? Fico me perguntando sobre isso. Agora, o que tá me matando é esse final. Eu não tô conseguindo chegar, porque eu sei que vai... Enfim, tô com medo. Mas eu vou continuar lendo. Uma coisa que eu gostei é que a amizade dela com o Dan voltou. Por incrível que pareça, eu gostei. Acho que ele tá muito mais sensato agora. Deu um... Ele meio que caiu na realidade. Uma construção de personagem, né? Caiu na realidade. Viu que realmente ela gosta dele. Ela é apaixonada por ele. Eles vão ficar juntos pra sempre. Ela e o Zayn, né? Porque, basicamente, eles têm toda uma coisa de conexão. Então, pra mim, já tá um pouco mais tranquilo isso. Essas são as minhas teorias por enquanto, tá? Eu tava até pensando, assim, sobre qual que é o poder... O próximo cinete, né? Porque me falaram que ela é... Como ela é unida a dois dragões... Ela vai ter o cinete do Tern. E o cinete do Andarn também. Falaram que o cinete dela já apareceu. Aí, não sei se pode ser esse parar no tempo. Se pode ser alguma coisa do tipo... Telepatia. Entrar na mente das pessoas. Fiquei pensando aqui, mas não sei. Vocês vão ficar muito bravos comigo. Mas não achei que aquela cena que todo mundo fala tem um impacto que tem. Aquela cena do minha casa, minha mulher, minha cadeira e tal. Não achei, gente. Sabe por quê? Vem de um negócio de uma raiva da luta da menina lá com a Cat. E aí, de repente, eles começam a transar loucamente. E ele me manda essa. Não achei que era o impacto. O impacto que eu tava esperando com essa frase. Não senti. E aí, eu gostei mais da conversa depois. Que na minha percepção deveria ter vindo antes do sexo. E aí, então, o sexo. Pra mim, não funciona muito bem essa ideia de... Ai, tá maior treta. A menina tá se sentindo mal pra caramba. Super inferior. Aí, eles vão lá transar. Tipo, eu acho que depois de uma luta com a menina. Depois que ela falou tanta asneira pra mim. Eu ia querer sumir. Eu não ia querer, sabe? Falar com ninguém. Só querer socar a cara dela. Então, assim. Achei que não ornou muito bem. E na minha opinião, né? Claro. Fica aí o seu questionamento. A sua opinião. Mas não achei que ornou muito a situação ali, sabe? Pra mim, conversa primeiro. Depois, tranca. Eu descobri que o Shaden. Ele é um intínseco. Muitos nomes difíceis, né, gente? Vocês vão até me perdoar. Porque vocês me conhecem. Porque a Sgale, ela se aliou ao avô dele. Se uniu ao avô dele. Então, é descendência direta. Então, ele, tipo, tem esse poder. Só que ele só consegue perceber as intenções das pessoas. Fiquei mais apaziguada que a Violet não se preocupou tanto com isso. Tipo assim, ela ficou muito brava. Mas depois ela foi entendendo que é uma coisa que, tipo, ele não consegue controlar. Enfim. Que ele não fez mais nada. Depois, fizesse com que ela mudasse de opinião. E tudo aquilo. Tá, ok. Eu contei pra vocês que o Solas apareceu. Solas apareceu. É o dragão do Varric. Que faleceu já no começo do livro. E aí, ele matou a vizinha. Que é uma das meninas lá, primeiranistas. E morreu também. E Andarna que matou ele. Enfim, gente. Aconteceu muita coisa. Mas o ponto crucial de toda essa história. É que eles conseguiram subir as edges. E os Venim, que foi todo mundo atacar. Não conseguiu atacar. Não é que não... É, não conseguiu atacar por conta das edges. Os Winverne morreram tentando atravessar. Não sei o que. Só que aí, o Capitão Mel Green. Que é o Capitão lá de Navarre, né. Que é, tipo, o Capitão de tudo. E a mãe da Violet é, tipo, a segunda, assim. A Soren Gale. Eles quiseram uma reunião com todo o pessoal ali que controla a Arétia, né. Os da Revolução. Eles foram se encontrar. E a Violet e a Mira precisavam estar juntos com eles. Porque essa era a condição. E aí, eles pediram ajuda pra batalha. É porque o Mel Green, ele prevê o futuro, se eu não me engano. É, acho que é isso. E ele previu que eles iam ser derrotados em Samarra. Um dos entrepostos ali. Eles vão ser derrotados. Então, eles pediram ajuda pra todo mundo de Arétia. Eles não sabem que existe Arétia ainda. Mas pediram ajuda pra Revolução pra conseguir salvar as pessoas que vão estar em Samarra. E aí, eles... Ou o Ulisses lá, que é, tipo, do comitê ali de Arétia. Eles decidiram que eles não vão ajudar. Porque eles não ajudaram ninguém. As pessoas precisavam. E agora, eles queriam ajuda pra conseguir, né, ficarem vivos. A Violet é a única que questiona um pouco isso. Porque ela não concorda com essa ideia de você deixar pessoas do lado de fora. Né, pra morrer. Então, pra ela foi muito difícil concordar com isso. Mas o Brennan apareceu e ele falou, realmente, que eles não vão ajudar. Porque eles não ajudaram as pessoas lá fora. E a mãe deles, inclusive, escondeu tudo de todo mundo. Concordou com essa pataquada. Só pra poder salvar os filhos. Só pra manter os filhos protegidos. A mãe deles, apesar de falar que eles não precisam concordar com ela. Eles precisam só sobreviver. E é isso que ela quer. A mãe deles ficou chocada quando viu o Brennan. Porque ela não sabia que ele tava vivo. Enfim, mas todos muito revoltados com a situação. O Shaden também não concorda com eles. Eles ajudarem nessa guerra contra os Venim, né. Porque o Asamarra vai ser atacado pelos Venim. Só que a Violet é a única que se questiona desse paranauê todo. E aí, a mãe dela entregou o outro diário que ela tinha roubado. Lembra? Lá na primeira parte do livro. Que foi a do Warwick e da Lyra, se eu não me engano. E aí, ela entregou esse segundo diário. Porque ela falou, as suas edges não estão completas. Elas vão cair. Elas não vão segurar tudo. Então, eu só quero que vocês se mantenham protegidos. Eu quero que vocês sobrevivam. Então, entregou o diário pra Violet e falou assim... Traduz isso aqui e abre a barriga dos Winvern. Pra poder ver o que tem lá dentro. Porque tem alguma coisa errada. Enfim. Não entendi muito bem essa parte, pra ser bem sencera. Elas abriram a barriga dos Winvern. E tem um monte de pedra com runas. Aí, eu tô me perguntando assim... Hum... Será que os paladinos têm alguma coisa a ver com isso? Não sei. Quem que tá tecendo runas? E aí, gente. Eu só consigo ter aquela... Eu tenho muito aquela teoria de que, tipo assim... Sei lá, esse mestre. Porque ela viu o mestre, né? Que eles foram atacar a Rete de novo. E o mestre tava comandando tudo. E esse mestre é aquele que aparece nos sonhos da Violet. Pra mim, que ele é algum parente dela. Alguém que ela conhece. Ela tem alguma coisa, uma comunada ali com esse cara. E eu tô achando que o Shaden sabe. Porque ele sabe ler as intenções das pessoas. Então, assim... No final, eu não sei. Mas eu tô achando que, tipo assim... Ou o segredo do Shaden vai escorrer pra todo mundo. Vai... Todo mundo vai descobrir. E aí, alguém vai ter que matar ele. E quem vai ter que matar ele vai ser a Violet. Mas ele não vai morrer, gente. Olha, porque assim... Eu tenho teorias, né? Tava pensando aqui, inclusive... A gente não se surpreende mais com esses livros. Porque eles já são um clichê. Se a autora matar ou a Violet ou o Shaden... Shaden... A gente não vai querer ler de novo. Então, tipo... Esse tipo de livro, a gente já pode acreditar que vai dar tudo certo no final. Apesar de dar tudo errado nesse livro... Eu acredito que vai dar tudo certo no final, final. Entendeu? Vai morrer alguém? Importante? Provavelmente. Talvez Brennan. Talvez Mira. Enfim. Vocês entenderam? Mas o Shaden... Zayden. E a Violet, eu acredito que não vai morrer. Porque essa autora, ela sabe o que a gente quer. Se ela matar alguém... Só se for lá no final, final, final. Só sei que elas encontraram essas pedras lá na barriga dos Winvern. E aí, eu descobri... A gente descobriu que, tipo... As funas meio que reativam os Winvern. Então, eles voltam à vida. Eles estremeceram, assim. E aí, a Violet matou com o raio dela. E aí, o raio realmente mata esses Winvern. E aí, eu não consegui entender muito bem essa parte. Mas eu só sei que eles vão precisar traduzir todo o diário. Porque alguma coisa tá errada com as Edges. Como se não bastasse, né, meu povo? Oh, que beleza. Porque diz que esse Warwick aí... Ele não queria compartilhar o poder. E aquela Lira achava que esse poder deveria ser compartilhado. Então, por isso... Vocês entenderam a vibe? Por isso que as Edges estão erradas. Que eu acho que é a mesma coisa das Edges lá de Bagiati. Por isso que elas estão erradas também. Que foi igual o Warwick, que ele que fez ali pra Bagiati, entendeu? Não faço ideia do que vai acontecer. Mas dependendo da coisa, eu tô sentindo que, tipo assim... Eu consigo perceber se vai dar tudo certo no próximo livro ou não. Vocês entenderam? Tipo, se der... Vai dar tudo errado agora. Mas dependendo da coisa... Aí depois eu falo as minhas teorias do que eu acho que vai dar errado. Gente, eu acho que eu não vou nem conseguir... Explicar tudo que eu li até agora. Mas eu só vou gravar essa parte pra que o Shaden não pode... Não, não está louco. Os sonhos da Violet eram os sonhos do Shaden. Ok, meus amigos, lá vamos nós. Terminei, chama de ferro. Primeira coisa que eu queria começar falando é que... Eu não chorei pelos motivos que eu achei que eu ia chorar. O que já me dá uma satisfação muito grande. Segundo, vocês me assustaram muito pelo que realmente é esse final, tá bom? Esse final não é aquele final... Ai, meu Deus do céu, vai... Deu tudo errado. Deu tudo errado, mas assim... Não é algo sem solução. Pra mim, só não tem solução à morte. De resto, vai dar pra resolver. Então é o seguinte... Jack Borrell lá, que ele tinha ressuscitado, não sei o quê... Ele virou um veninho. Como isso aconteceu, eu não faço a mínima ideia. Porque essa autora, assim, não fez nem questão de explicar pra gente. Porque eu tô possessa com ela já. Porque... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá voltando informação nesse livro, tá? Você não joga informação e aí, tipo, cada um se vira. Você precisa, sabe, dar uma explicação pela coisa. Aí o que acontece? Começou toda a batalha, obviamente, que ia acontecer. O ponto que eu chorei foi quando a mãe dela usou do poder dela pra imbuir a pedra de égide. E aí tem um outro ponto que eu queria falar, mas antes eu vou falar desse momento. Achei icônico. Achei muito bom mesmo. Porque ela seria a pessoa mais plausível a morrer pelos filhos. A gente sabe de todos os pontos negativos dessa mãe, mas a gente sabe que ela faz tudo pelos filhos dela. E que ela tomou as decisões que ela tomou por conta dos filhos. Eu achei muito boa mesmo essa construção, assim. Me deu uma satisfação muito boa. Fiquei triste por ela morrer. Foi uma cena muito pesada, muito ruim de se ler. Não ruim, ela foi intensa, assim, sabe? E realmente, acho que foi uma das cenas mais legais, assim, desse livro. E realmente fez um sentido pra mim. O que me irrita um pouco é essa falta de informação que a autora traz. Que, na minha percepção, eu acho que nem ela sabe como é que faz uma pedra de égide. Vocês entenderam? Falta informação, falta um subtexto, uma coisa por trás. Aquela coisa de, tipo, como é que se faz uma pedra de égide? A gente tem que saber exatamente o que que faz. É, você tem que imbuir poder e aí os dragões fazem o fogo. Mas como é que isso funciona? A autora precisa ter essa construção. Precisa saber isso como subtexto mesmo pra criação do livro dela. Simplesmente parece que ela não sabe como é que faz, porque ela só falou coisas aleatórias e aí tá uma pedra de égide, entendeu? Eu não sabia que tinha que imbuir poder na pedra. Ou eu perdi alguma coisa, ou ela realmente não falou e aí daqui a pouco teve que imbuir poder. Vocês entendem? Tanto que na primeira pedra de égide que a gente vê ser construída nesse livro, que é lá em Arétia, eu não percebi em momento algum que precisava imbuir de poder. Eu só vi todo mundo assoprando fogo lá, os dragões, e aí montou a pedra de égide. Achei isso muito vago e é uma coisa que tá me incomodando. Muitas coisas assim mais complexas não tem uma explicação. Por exemplo, as castas dos dragões. A gente sabe que é tudo verde, vermelho e tudo mais, a gente sabe das cores. Mas a gente não sabia que, por exemplo, precisava de cada casta pra acender a égide. Porque lá na égide em Arétia, o que aconteceu? Pegaram os dragões mais poderosos. Aí você não imagina que era... Então assim, mal explicado na minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, gostei muito da Andarna não ser a sétima casta, né? Que é meio que extinta. Ela escolheu a Violet por algum motivo, enfim. Eu gostei muito dela ser a escolhida. Achei bem bonito e achei legal ela ser a sétima a colocar o fogo na pedra de égide. Quero ver como é que vai ser. E, obviamente, o grande motivo do surto geral, que foi o Zaydan virar um venim. Não tava esperando por isso. Não foi uma coisa que, assim, tipo, nossa, super achei que ia acontecer. Até porque, pausa pra mesma reclamação. Não sei como uma pessoa vira um venim. Tipo, aposto que nem ela decidiu ainda como é que isso acontece. Então, tipo, em nenhum momento isso pode passar pela nossa cabeça, porque ela não explicou isso. Então isso tá me deixando muito chateada com esse livro, essa falta de explicação. Ok, eles não terem a informação porque ninguém pegou um venim nunca. Até aí tudo bem. Mas, assim, sei lá. Ou eu perdi alguma coisa, gente. Ou, tipo, realmente tá faltando informação aí. Pra mim, isso não se tornou um problema tão grande, porque a gente viu o segundo pov. O pov dele, na verdade, no final. Que é o pov em que ele está preocupado com a situação. Que ele realmente não quer ser venim. E que ele quer tirar isso dele. E que ele vai arranjar uma forma de não ser igual os venim que a gente conhece. Isso me deixou muito mais tranquila. Porque se ele tivesse virado um venim. E aí a consciência dele tivesse mudado junto. E aí, de repente, ele tivesse ido a favor dos venim. E do morar com os venim. Enfim, se tivesse essa mudança de percepção. Pra mim, seria mais problemático. Do que ele se tornar um venim com consciência de que não quer ser um venim, entendeu? Porque aí, o que eu acho? No próximo livro, ela vai trazer mais informações sobre essa parte. Que a gente ainda não conhece. Que, por exemplo, no primeiro a gente soube tudo sobre Bajiat. Agora a gente sabe tudo sobre os paladinos e a Rétia. E agora a gente precisa saber sobre o outro lado da história. Que são os venim. O Shadan, o Zaydan, vai de alguma forma trazer essas informações pra gente. Porque ele é do nosso lado. Essas informações sobre os venim vão chegar pra gente, de alguma forma, no próximo livro. A gente vai explorar um pouco melhor essa outra parte desse universo. Então, isso não me deixou tão nervosa assim quanto se ele tivesse morrido, por exemplo. Ou se ele tivesse à beira da morte e o livro acabasse. E aí eu ia ficar possessa. Ou se ele, tipo, tivesse sido levado pelos venim. Eu acho que eu ficaria mais nervosa do que ele se tornar um venim, talvez. Eu fiquei nervosa, mas assim, como todo mundo tava falando que vai dar tudo errado. Eu criei um cenário apocalíptico na minha cabeça. Então, pra mim, ia dar tudo errado mesmo. Agora eu não achei que deu tão errado assim. Eu acho que esse próximo livro vai ser bem legal pra gente descobrir melhor as coisas melhor sobre os venim. Enfim, tô um pouco desapontada com a Violet. Por ela ter... Porque o que que me dá a entender nisso tudo? Eles estão ligados pela mente. Então, o Zaydan conseguiu perceber quando a Violet iria morrer por ele. Entendeu? Que ela iria se sacrificar por ele. E, sendo assim, foi a forma como ele, de alguma forma, se tornou venim. Entendeu? Ele drenou o poder do outro cara. Enfim, não faço ideia de como ele fez isso. É isso que eu tô falando. Eu podia ter um pouco mais de informação pra gente tá sabendo como é que faz. Enfim, acho que vai vir no próximo livro. Ai, mas eu tô me cansando tanto. Toda fantasia é a mesma coisa. A gente tá numa fase em que nenhuma fantasia que a gente lê já tá finalizada. Então, a gente não tem informação nenhuma. Isso me irrita muito. Por que que eu faço isso comigo mesma, gente? Tão bom letrô no indivíduo que você tem a história inteira. Vai saber o final e aí acabou. Pra mim, cansou essa ideia da Violet querer se sacrificar. Porque isso tá me enchendo o saco em fantasia, gente. Ai, vou morrer pra salvar o Zaydan, pra salvar todo mundo, pra salvar meus amigos. Minha filha, se você morrer... E aí eu fico me perguntando. E aí a conexão deles? Que se um morrer, o outro também morre. Não faz sentido isso. Vocês não concordam? Ela não fala. Ai, porque eu sou uma vulnerabilidade pro Zaydan. E o Zaydan é uma vulnerabilidade pra mim. Porque a gente é interligado de alguma forma. E o que deu a entender comigo lá no primeiro livro. É que se um morresse, o outro morrer também. E aí esse negócio vai morrer pra salvar o Zaydan. Sabe? Não tá condizendo muito essa autora aqui, Rebecca Yarros. Se eu ver a senhorita, não deu dessa vez. Mas se eu ver a senhorita da próxima vez, eu vou falar... E aí, minha amiga? Vamos de concordância? Cadê a concordância aqui do seu bagulho que você tá escrevendo? Você tá me irritando muito, cara. E é toda fantasia. Porque de sangue cinzas é assim. Toda fantasia que você for pegar pra ler é assim. Ai, vou me sacrificar pro outro. Tudo bem. Lindo. Do Maravilhoso. O Salvador da Pátria. Mas assim... Toda fantasia vai ser isso. Eu gostei. Tipo, num geral eu gostei. Mas é que eu fiquei muito possessa com esse final. Porque foram muitas coisas erradas atrás da outra, sabe? Muita coisa sem explicação. Muita coisa sem concordância. Muita coisa assim que custava dar uma informação. Custava explicar um pouco melhor alguma coisa. Pô, teve quase 800 páginas. Pra não explicar um veninho, uma coisa. Mas esse negócio dela... Se alguém souber, pelo amor de Deus, me explica. Esse negócio de ela ser conectada com o Zaydan. Se ela morrer, ele não morre também? Se ele não se vê como uma vulnerabilidade em certo determinado momento do livro aqui? Não faz sentido, mano. Desculpa. Por que que eu faço isso comigo mesmo, meu senhor Jesus Cristo? Não foi tão ruim quanto eu imaginava. Graças a Deus. Eu acredito que eles vão achar uma solução pra isso. Nem que a solução seja ele ser um venim. E ele descubra formas de, sei lá, ser um venim do bem. Ou que ele encontre formas de matar os outros venim. Enfim, gente. Eu não sei qual vai ser o Borogoda todo. Mas eu só sei que isso é muito melhor do que se ele tivesse sido capturado. Do que se a Violet... Sei lá, qualquer outra coisa assim. Me pega pela importância dela do porquê que ela tem esse prateado no cabelo, né? Não sei. Ela deve ser uma arma contra os venim. Talvez. Do tipo, só ela pode matar o cerne dos venim? Tô me questionando aqui. Vai ser um problema se ela tiver que matar os venim e o Shaden for junto. Aí vai ser um problema. Mas aí é um problema pra maneira do futuro. Eu não estou apta pra lidar com esses problemas nesse momento depois de terminar a chama de ferro. Eu tô só sobrevivendo. Enfim, eu poderia ficar falando mil horas a mesma coisa. Porque eu preciso soltar isso do meu peito. Mas vocês já ouviram a primeira vez no tempo que vocês ficaram ouvindo eu falando a mesma coisa 15 vezes, né? Mas enfim, fica esperando o próximo livro. Ele vai sair no dia 10 de janeiro, se eu não me engano. Inclusive, já vou comprar agora na pré-venda porque eu não tenho escolha. Ou eu compro ou acabou pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Eu sei que foram muitos surtos. Eu gosto de fazer isso aqui com vocês. Já se preparem porque o próximo vlog de leitura vai ser de Crepúsculo. Eu nunca li Crepúsculo. E eu assisti os filmes recentemente com o Diego. Eu tô muito curiosa pra ler essa história e pra entender o que todo mundo fala sobre os livros e tudo mais. Eu, como uma boa adolescente do século passado, precisava ter consumido Crepúsculo, mas não consumi. Fiquei na horda de Harry Potter. Enfim. E chegou o meu momento. Então já se liguem que eu vou ler Crepúsculo por aqui. Se você quiser, inclusive, tem um clube de leitura rolando aqui no meu canal de Bridgerton. Então é só se tornar membro do canal pra ler Bridgerton junto com a gente. Depois que a gente terminar Bridgerton, eu vou ler outros livros com vocês, tá? Entrem aqui e curtam as lives de leitura. Vai rolar muito live de leitura aqui no canal também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Tô muito cansada, exausta e chocada com tudo que aconteceu. Um beijo enorme no coração de vocês e vamos para a tempestade de Onyx. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.